Bragantino 2, Nacional do Uruguai Zero. Este é o resultado final da primeira partida do Bragantino na história da Copa Libertadores da América. Depois de 94 anos de tradição e muita história no futebol brasileiro, o Bragantino, enfim, estreia na competição mais importante da América do Sul. Nessa noite histórica, mais de 5 mil torcedores compareceram no estádio Nabi Abixedi para empurrar o Bragantino. E a festa começou bem antes, fora do estádio, até churrasco entre os torcedores rolou. O torcedor do Bragantino não para de chegar aqui no Nabisão. Essa é a partida histórica. Estou aqui com o Henrique Francisco, torcedor apaixonado também no Massa Bruta. Fala aí da sensação de você que acompanhou Série C, Série B agora, o clube da Libertadores. Olha, Vitor, é uma sensação única. Eu nunca imaginei ver o Bragantino numa Libertadores, falando francamente, cara. É uma sensação única, é um jogo histórico. É cativante, cara. É emocionante demais esse clima que não é diferente, cara. É diferente. Vinha a torcida do Nacional, agora vem a torcida do Braga. É diferente. Ítalo foi quem marcou o primeiro gol do Massa Bruta na história da competição. Andrés Hurtado fez o segundo e garantiu a festa em Bragança Paulista. E esse 6 de abril de 2022 entrou de vez na história do Bragantino. E agora o Massa Bruta tem mais cinco compromissos pela Libertadores da América. E dois deles serão aqui no Nabisão, contra o velho Sarf, de Argentina, e também contra o Estudiantes. E mais uma vez o Bragantino vai buscando manter de vez o seu nome no continente sul-americano. E aí